Bom dia pessoal, esse é aquele tamarino que eu tô fazendo a experiência de só podar na lua crescente. A lua crescente foi dia 30 agora, tá? Então eu tô na época exatamente de eu podar novamente, tá? Eu queria só mostrar pra vocês o antes aqui, não vou gravar o vídeo de podando e tudo mais, eu vou só mostrar pra mostrar o resultado aqui do meu experimento. Eu antes de gravar, eu medi o crescimento aí dos galhos podados, eu tenho 14 centímetros de crescimento aqui na frente, esses galhos aqui da frente, eu tenho 16 centímetros de crescimento nesse galho aqui lateral e eu tenho 29 centímetros de crescimento aqui no ápice, certo? Aqui no período de um mês, né? Eu cortei o quarto dia da lua crescente passada, tem até um vídeo, né? Eu mostro isso aí, eu encaminhei pra vocês um vídeo que eu fiz aí, botei no YouTube e encaminhei pra vocês e dentro de um mês eu tenho 14 centímetros, 16 centímetros e 29 centímetros de crescimento aí. Vou recuar tudo, né? Vou recuar do lado de cá, na frente, vou recuar tudo, menos essa aqui que eu já saltei duas luas crescentes anteriores e vou saltar a terceira agora. Então, é o terceiro salto. Esse galho lateral aqui, eu não corto em duas luas crescentes, não vou cortar agora. O objetivo é engrossar, como eu já falei no vídeo anterior, o galho que tem aqui, tá? O galho que tem aqui, porque esse galho aqui tá mais baixo do que esse aqui, portanto, é o mais baixo, o primeiro, né? Mas esse aqui ainda é mais grosso, porque ele surgiu antes, esse aqui. Esse de cá surgiu depois, tá? Vou pôr a data hoje, depois eu tiro só uma foto do resultado final, aí mostro pra vocês. Um abraço, até logo.